Olá, meu nome é José Miguel Ribeiro. Eu sou o realizador de Nayola. Meu marido, terão-lhe como desaparecido em combate. Estou à procura dele já há um ano. O que é o conjo e o vingante? O que é o meu contundaco? O que é o conjo e o vingante? O que é o vi, o que é o conjo e o vingante? É que é a história de uma mulher que volta à sua casa, mas escondida em uma mask. Por que ela escondida? Ela escondida porque ela não pode realmente se mostrar. Porque ela tenta de proteger a mulher. Então, podemos dizer, por que ela tenta de proteger e não se mostrar? Bom, talvez porque a guerra não muda. e é impossível de revenir de uma guerra como ele diz no filme e então o que ela não quer, ela quer ver sua filha mas ao mesmo tempo ela tem um conflito interno porque ela não quer destruir a vida de sua filha então ela quer ver, ela quer saber que ela é bem e ela quer sair à fim então esse conflito interno de esse personagem que me interessa muito e isso também porque o tema da guerra é um tema que está muito perto de mim meu pai combateu na guerra coloniale portuguesa que foi uma guerra de opressão contra os países africanos como Angola, Mozambique, Guiné-Bissau e meu filme anterior, é um curfim, ele fala do stress post-traumático de guerra meu pai continua a sofrer com essa guerra e então eu vi na casa como a guerra se instalou no corpo das pessoas de pessoas que tem pessoas que vivem como isso é mais de mais de mais fort e mais do mais da pessoa vem velha, mais do mais da guerra é mais do mais do mais da guerra é mais do mais do mais da guerra e meu pai, ele sofre muito com isso e não tivéssemos, não tivéssemos, e isso não é verdadeiramente. Então, eu quero pegar esse tema para discutirmos mais profundo sobre os effets da guerra na vida humana. Para fazer esse filme, o filme me levou nove anos. Nós começamos em 2013, até esta semana. Então, as primeiras quatro anos, eram anos de pesquisa. Quer dizer, como eu não era angolão ou não feminista, eu queria saber como as feministas vivem a guerra. Então, eu lio muitos livros sobre a participação das feministas na guerra, principalmente um livro que é uma coleção de testemunhas das feministas angolaises que participaram na guerra da liberdade e depois da guerra civil. É um livro que se chama Combate-se duas vezes. É escrito por Margarida Pérez. É um livro que foi editado em Portugal. Ele me fez muito aprender como as feministas vivem a guerra. E não é de todo a mesma forma como os homens. Essa pesquisa, já. Como eu, eu não me sentia muito bem dentro. Mesmo que eu falo de uma pesquisa de teatro que é escrita por dois africanos. Mas eu não sou um africano. Eu sentia que eu queria abrir meu filme aos africanos, aos angolãos. Então, eu fui trabalhar com os actors. E eu trabalhava por um mês com os actors angolaises. Eles eram todos angolaises. E os actors, eu trabalhava com eles. Nós fizemos muitas repetições. Nós nos conhecemos, os outros. E eu abriu o filme a eles mesmos. Então, eu lembro que ele traz essas histórias e experiências de todos os dias para o filme. É por isso que nós temos Yara, que é uma rapida. Ela é interpretada por Medusa. En fato, Medusa é uma rapida angolais. Você pode encontrar ela no YouTube. E ela... Ela é... Ela é conviver a fazer o porro de Yara. E quando ela veio, ela levou a sua música. Uma música que você escutou no filme. Rap, ela escreveu. Então, é um pouco sua história, também sua história, sua relação com sua grand-mãe. Que ela levou para o filme. Senão, Nayola, por exemplo, é uma actriz profissional. É uma pessoa que faz do slam. E que eu convido a fazer a poésia para o filme. É por isso que nós temos uma sequência na árvore. Ela vê o virtuoso, o shooter do soldado. Ela diz um poema. E esse poema, é a ela. Não é um poema que os autores da piça de teatro escrevem. Ou o escenarista. É ela que escreveu esse poema. Ela levou esse poema. E para mim, foi muito importante de abrir o filme aos Angolais. Porque eu queria realmente fazer um filme o mais possível angolais. Eu queria que as pessoas sejam transportados para essa dimensão. Para essa forma de ser. Para essa forma de viver. O tempo. A forma de comer o corpo. Tudo isso, para mim, foi importante. E então, a única forma de fazer. É de fazer grandes recherches. Começar por lá. Mas também, abrir o filme para as pessoas que podem trazer isso naturalmente. E é isso que eu tento fazer. Então, a questão das cores de um filme, que é realmente algo que marque muito o filme, em termos visuais, em termos de experiência cinematográfica. Por que eu fiz essas cores? Bom, já. É um momento de recherches muito grande. Então, eu fui ao Angola várias vezes. Eu vi artistas como Malagatana. como outros autores contemporâne, de criadores africanos. E também, eu vi a cultura dos masques africanos, que são muito importantes. Então, depois de todas essas referências que eu fui procurando, eu me percebi que a intensidade da experiência da natureza na África é muito mais forte do que na África. Isso significa que as cores do couche de soleil, os arômes da natureza são muito, muito, muito intensos. Então, ela tem uma intensidade que eu tento de reproduzir visuamente com o grafismo. É por isso que nós usamos de cores bastante saturadas, de cores puras. E também uma textura bastante forte, pronuncia e muito intensa. E, ao mesmo tempo, quando eu fiz isso, eu também queria mostrar a dimensão natureza e a beleza da natureza na África. Porque eu acho que se vamos falar da guerra, e a guerra é realmente... É o gris, é o absurdo, é a sofrimento. Se vamos falar de coisas que são muito lourdes, tem que mostrar o oposto. Tem que mostrar a luz, tem que mostrar a luz, tem que mostrar a cores. É no contrasto que se percebemos com a intensidade da guerra. O filme, por que ele tem esse choque? O filme, por que ele tem esse choque? E como ela se perdeu um pouco. Então, é importante conhecer a Naira antes de vir à casa. Para tentar compreender. Por que nós mostramos essas duas linhas paralelas? Eu acho que elas são importantes, porque se nós tivéssemos apenas no presente, nós tivéssemos a ver a mãe que vem à casa, mas não entendemos por que ela não resta. Então, eu queria mostrar por que ela não resta. Ela não resta porque ela estava contaminada pela guerra. E ela sabe que a guerra é algo que faz muito mal. Então, ela não pode permanecer. Então, nós devemos entender por que ela tem essa impossibilidade. Mas o filme, ao mesmo tempo, é muito aberto. Então, quer dizer, nós deixamos até a fim a edição final do filme. Então, eu sabia que havia um presente, eu sabia que havia um passado. Eu sabia que havia um passado. Eu sabia que havia momentos de rêve, que faz um pouco a ligação entre os dois. Mas eu não sabia exatamente onde eu saía de presente ao passado. Seu presente ao passado. Então, o filme, comence com o presente e o passado, muito bem definido. Mas mais 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 o presente e o passado, o passado e o passado são mudançados. Ou seja, para a fim, a gente não sabe o passado, o presente, o passado. Mas começam a ser um pouco mudançados. E eu acho que, em fazendo isso, eu também tento mostrar as coisas importantes que se passam na vida, elas não têm um tempo e um espaço importante. Elas ficam em uma dimensão que pode ser em mesmo tempo, em diferentes espaços, em mesmo tempo, em diferentes tempos. É uma história do ponto de vista de três mulheres. Então, eu queria você trazer esse ponto de vista, mesmo que eu sou um homem. Eu queria mostrar esse ponto de vista. Então, eu acho que essas três mulheres, elas se completam um pouco. Nós temos uma grande mãe que é como um roche da família. É ela que resta, ela que garantiu a continuação da família. Nós temos outra mulher que tem dificuldade de tomar uma decisão. Então, ela fica com sua filha que é nã, ou ela vai buscar seu marido para tentar reconstruir sua família. Ela tem esse mito em sua cabeça. Depois, ela descobre que não é possível. Mas, você tem outra geração, essa nova geração, é Yara. Ela é a filha que continua a lutar, a lutar para um país que ela acha que pode ser melhor, um país que pode ser mais justo. Ela faz, mas não com armas, ela faz com sua voz, com suas músicas. Então, eu acho que isso mostra um pouco como, em diferentes gerações, os personagens são ligados pelo trabalho familiar, mas também engajados em essa ideia de construir, de participar da construção de um país. com uma visão um pouco diferente, mas também de um mesmo ponto de vista essencial. com uma visão um pouco diferente, mas também de uma visão um dos, um dos, um dos, um dos. E a relação de um dos, um dos. E a relação de um dos, um dos, um dos. Obrigado.